E hoje eu tô feliz porque aqui no baú do BTS temos uma das melhores entrevistas já feitas nesse programa Brasil E foi com ele meu amigo Douglas Doga10, o maestro, o último 10, o pifador e o barriga de ca... Não, essa parte deixa pra depois, não tem mais barriga, o Douglas tá bonito, sequinho, a gente falou na época que ele jogava pelo Grêmio Inclusive, lembro muito bem de quando eu entrei no campo logo depois da conquista da Libertadores E lá estava ele, Douglas, com a sua amuleta, ele tava operado, ele tava com o joelho machucado Mas ele participou da festa da Libertadores do Grêmio E eu troquei uma ideia nervosa com o Douglas do jeito que vocês gostam Uma das entrevistas mais pedidas aqui no baú do BTS Então toma, é ele, Douglas, no baú do BTS do Camisa, vai! Ô, bichão, acorda aí, mano Ô, o Douglas tá esperando pra você fazer a entrevista, mano Nossa, tá sonhando com a Gui, velho, a Gui Ai, mano, não bora então Eu sou Bolívia Editor desimpedido Su era sem limites e não vai tatafurir Eu sou Bolívia Sous-titrage Société Radio-Canada odeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeode E o homem tá aqui do meu lado depois de escorregar, ensabuar, quem vai, quem vai, quem não vai. Maestro pifador, Douga 10. Bem, irmão. Último 10 tá aqui do meu lado, Brasil. Tenho certeza que tem muita gente ali emocionada agora, Douga. Acredito nisso também. Transpirando por vários orifícios. Falando p****, esse vai ser o melhor Bolívia Talk Show que já teve. Esse vai bombar. Ô, Douga, tá f**** pra ficar machucado, mano? Tá, mó merda, mano. Primeira vez que você machuca assim, né? Primeira vez, cara. Nunca machuquei, nunca. Desde quando eu subi, cheguei ao profissional em 2000, 2001. Até hoje, cara. Nunca tinha machucado. Aí agora, quase parando de jogar nessa merda. Foi no momento que você tá praticamente aqui. Sof**** na camisa dele, ganha uma Copa do Brasil. E aí machuca no treino, mano. Foi uma nossa boa, uma dividida e o moleque era umas 400 vezes mais rápido que eu. E eu ainda cismei de ir na bola. Aí deu essa merda. Você deu um p****, pescou tapa na cabeça dele? Não dei, cara. Não dei porque eu não consegui. Doeu muito. Mas ele machucou agora, um mês depois. A mesma lesão. Piada, né? A gente vai recapitular, né? Tempos atrás, quando você era um menininho doguinha. Um camisa 10zinho lá em Criciúma. Como era a infância em Criciúma? Era coisa de tipo bicho do mato mesmo? Brincar no mato? Bicho do mato é que Criciúma é muito carvão, né, cara? Brincava praticamente no carvão. E descalço, né? Meu pé ficava preto. Tinha uma caça que era impossível de machucar. Então você corria no carvão e fazia de tudo. Eu aproveitei bastante, cara. Fui muita merda. Apanhei muito. Quebrar encanamento dos outros. Isso era... Mas de propósito? Sem querer, cara. Eu jogava pedra pra qualquer lado, quebrava alguma coisa, estourava. Chegava em casa, alguém tava lá batendo na porta... Deu merda, o Douglas quebrou algum negócio. Apanhava. E na escola, como é que era? Eu só jogava bola na escola. E catarinense ali, pequenininho, gostava de futebol? Tinha time já? Nenhum, não acompanhava. Não tinha nem TV, como é que acompanhava. Nem o Criciúma? Fui assistir jogos com 10 anos, sei lá, 11 anos. Eu era muito pequeno, a gente não tinha tanta condição de assistir um jogo. Mas depois que eu assisti, aí peguei gosto pelo Criciúma, peguei paixão. E foi onde tudo começou. Qual foi sua primeira namorada, Douglas? Era minha vizinha, cara. Mó gatinha, véi. Gatinha? Gatinha. Moreninha, olho verde. Você fala com ela até hoje? Não, eu não falei mais. Nunca mais viu? Não, a gente brigou um tempo aí. Fiz muita merda aí. Eu acho que ela não quis mais falar comigo, entendeu? F***, né, cara? Tava... Comecei a namorar cedo e aí depois você vai conhecendo outras coisas. Aí perde a cabeça. Você fumava escondido dos seus pais? Aquela coisa de molequinho de... Não, nunca, nunca. Não? Meu pai era bravo pra c****. Você tomava porrada aí de cinta? Tudo. Apanhava de tudo. Vá de bambu? Duro. Pois quando eu cheguei a uns 15 anos assim, aí ele dava suco mesmo. Aí o bicho pegava. Ixi. Eu só escondia a cara, fechava a cara aqui, ó. Uma porradão. Mas você vai ficar de moleque, você já gostava de sair? Tomar as brejas e pau? Não, mano. Eu tomava uns negocinhos, mas no botequinho que tinha perto de casa. Mas saía, não saía. Meu pai não deixava, entendeu? Eu era muito novo e ele falava, não vai. Se ele te visse no bar ali, ele pegava... Não, se ele me visse bebendo, porra. O pau cantava, mano. Mas tipo, era escondido. Dá um golinho aqui, outro ali. Só pra matar a vontade. Sede, né? É, p****. Calor, tal, carvão. É. Só que ele... E falando nisso, Douglas, sabe que é muito louco, mano? Eu tava pensando, falou, p****. O Douglas é um jogador da moda antiga, o cara que p**** fuma, bebe, sai, não tá nem aí, faz os Instagram, fala o que ele pensa, na entrevista e tal. E a galera pega bem no futebol de hoje que é chato pra c******. O que que você tem que faz os caras achar que você é da hora ser assim, que é autêntico, a personalidade... E tem outros, vários caras que o cara olha e fala, ah, ele tá fazendo isso. Eu não sei o que eu tenho pra isso acontecer, entendeu? É, véi. Então vamos dar sequência. Deixa assim, tá bom. Então vamos mexer no que tá dando certo. E aí, ô, bando de corno do c******. É noooooooi. Então você começou lá na base do Criciúma, desde sempre que você foi camisa 10? É, desde escolinha, na verdade, né? Mas nesse processo de sair da escolinha e até chegar ao juvenil onde eu me firmei, no último ano de juvenil, os caras me mandaram embora algumas vezes, né? É. Porque eu era muito pequenininho e tal, mas os caras sempre a desculpa. Aí ano seguinte eu tava de novo. Eu só sabia fazer isso, né? Só isso. Daí uma hora deu certo e os caras acreditaram em você e você já se destacou ali. Rolou uma série B em 2002, né? Que foi um título importante, né? Foi. Eu era moleque ainda, né? Meu time tinha o fenômeno Paulo Baier. Na época eu tava com 42. Paulo Baier, né? Em 2002. Aliás, o Paulo Baier quis passar pra você o bastão do Deus das Veiras do Desimpedidos e você tava dando uma ramelada falando, ah, não quero essa coisa. É, a gente conseguiu se encontrar, foi isso. Eu aceitei, mas não deu certo. Porque o Baier viveu várias gerações dentro da bola, né? Várias gerações. Antes de Cristo. É, desde o Pelé até... No período da pedra polida, da pedra... Pedra castrada? Lasca. Castrada. Pedra castrada é... Pedra fumada. Tinha tudo. Você gosta dessa coisa de ser considerado o último camisa 10 autêntico? Cara, eu não sei quem inventou isso, mas pegou, né? Eu acho maneiro pra c******, né? O que você acha que faz de você o último camisa 10? É, os caras falam que eu tenho o estilo de jogador mais antigo, né? Que é mais clássico, mais cadenciado, tem essa tranquilidade aí que antigamente os caras falavam que era preguiça e agora mudou tudo. Então os caras tão vendo com outros olhos. Pô, tô feliz pra c******, né? Tá feliz pra c******. Muito melhor o cara te aplaudir do que o Baier. Aliás, você ganhou um monte de apelido, né? Você tem o último camisa 10, era só maestro, depois o maestro pifador no Grêmio. Maestro pifador. Douglas Cachaça. Barriga de cadela. Barriga de cadela. Barriga de cadela. C******. Eu não sei quem foi o f****** que fez isso, né? Eu acho que eu sei, velho. Foi o mil grau. Será? Sabe o mil grau que o Disso te molhou ali? Sim. O Disso foi pra dentro dele, tá? É, é, velho. Pipocou. O mil grau c******? Pipocou. Pipocou? Tu indica o seu mil grau aí, até o... É registrado, irmão. O Disso te rogando diz, eu não tava gostando do seu Instagram, e eu tava no loja, não. Eu tô com cachaceira, sem loja. É piada, f******. É piada, não. Não tá ensinando piada, não. Não gosto de fake. Ensino é piada. Ah, tá louco, tio? Tô fazendo nada, irmão. O Disso não pode brincar. Se é bravo, ele sabe brincar. Ele é bravo, não sabe, né? Não dá pra brincar. Não dá pra brincar. Se tu fizer assim dele, ele te dá um soco. E já teve técnico que falou, p****, Douglas, você joga com a bola no pé, você é inteligente, mas você vai ter que marcar, velho. Já tive esses momentos, só que eu tinha que voltar até lá atrás. Marcar o volante, c****, aquela loucura lateral. Só que aí você não chega lá na frente. Quando os caras falavam isso, você falava, mano, c****. Aí eu falava, milagre não dá, irmão. Impossível o cara fazer isso. Vai, vó. Você nunca deu um miguezinho assim. Às vezes o cara dá um miguezinho, tá bafado, o cara não consegue correr atrás. O que foi eu que falo pra você marcar, por exemplo? O Jair Pissern, lembra? Jair Pissern, lembra? Eu sou o Caetano. Eu sou o Caetano. Isso em 2007. A gente foi vice-campeão paulista, era o Dorival, o treinador, o Dorival saiu. E aí chegou o Jair. E um dia eu fui questionar ele no treino, né? Não sobre nada, mas a gente jogava de um jeito. E aí eu fui falar, pô, professor, a gente não joga desse jeito e tal. Ele falou, não tá gostando, pede pra sair. Eu falei, não, só... Eu queria falar que a gente não tá acostumado a jogar assim. Se vira. Vai, agora todo mundo vai correr pro mesmo lado e vai pra atacar o meu lado. Eu falei, tá bom, meu senhor. E os caras tudo puto e ninguém me ajudou. Os caras pediram pra eu falar, eu falei. Falou sozinho, né? Falou sozinho, ninguém abraçou. Qual trouxa vai, né? Eu, claro, fiquei. Cara de bobão do... Brincadeira, não. E qual foi o técnico que você sentiu mais à vontade e o cara falou assim... O cara sabe que eu vou render pra c****. Tá me deixando totalmente à vontade pra jogar do jeito que eu jogo. E esse cara é c**** por causa disso. Não, isso aí foi o Renato quando chegou aqui em 2010. Os caras tão querendo me matar aqui em 2010. Tava ruim pra você? Tava do lado da frente. Só vaiava eu, né, velho? Pegar na bola os caras vão... Como que é jogar assim, velho? Mesma coisa que você tá trabalhando e teu chefe ali na orelha, é isso? Aí não dá, o cara não rende. E aí os caras me xingando pra c**** e o Renato chegou. Aí o Renato falou... Ele não vai marcar. Aí chegou na impressa e falou... Douglas é craque, não sei o quê, blá 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 blá. No jogo seguinte já ninguém mais me vaiou, né? O homem cheio de moral falou... É, blidonce e o Renato... Deu uma segurada, eu falei... P****, agora deu uma respirada, né? Eu tava quase me rendendo já. P****, tá bom, dá. Não dá mais pra mexer. É? Quase? Quase. Então o Renato me salvou. Seu futebol cresceu, porque também aí você ficou com a liberdade de jogar do seu jeito. Aí ficou mais fácil. A gente tinha três volantes pra jogar. E mano, e essas experiências internacionais, velho? Você foi pra Turquia. Ficou pouco tempo na Turquia. Como é que foi lá? Eu fui por empréstimo por dez meses lá. No time chamado Riz Sport. Dá uma hora e meia de Istambul, já viu? Mó merda. O lugar, o time e tudo. Era muito longe, cara. Porque Istambul é da hora, velho. E aí, mano, bateu e voltou também, né? Ah, bati e voltei. Porque o treinador que me levou... O cara tinha me levado e o cara fazia o esquema pra eu jogar. E tava tudo dando certo. Aí os caras começaram a ficar com inveja e os caras... Aí derrubaram o treinador. Aí veio outro lá, já não batemos de frente. Mandei ele pra... Um velho lá. Um dia nós tá treinando, cara. Com bola, tudo bonitinho. Ele parou. Ele falou assim, ó. Vamos correr, quarenta minutos. Eram uns três campos assim. Eu olhei pra ele e falei... Que? Por que isso, cara? Porque eu quero, eu que mando. Eu falei, não vou. Ele, vai. Você falou, não vou correr, porra. Não vou correr. Aí virou as costas e ele gritava... Douglas! 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 Mas você mandou em português mesmo. Falou em português. Aí tomei meu banho e fui embora. Nos Emirados Árabes já foi mais da hora, né? Essa experiência do que... Ah, Dubai é maneiro, né? O Sobbs falou que lá... Teve um filho... Pô, tá louco. Quer te poupar? Fenômeno, maravilhoso. Tudo bonito, seguro. Tudo, tudo. E aí treinava só a noite, né? O cara aproveita durante o dia, praia, shopping, vida... Além da grana toda. Maravilhó. Grana é melhor. Se você tem grana, você aproveita mais ainda Dubai. Me conta uma coisa, você já passou um ano novo lá. Passei. Falaram que foi um ano novo da hora que você passou lá. Que você tem umas histórias doidas aí, não? Ah, fizemos umas merdas lá. Tomei os negócios lá, os bagulhos diferentes. Tava sozinho. Na época, minha mulher veio embora e me deixou. Hoje eu sou separado, tá? E ela falou, pô, tu vou pro Brasil agora e tu fica aí que os caras vão te liberarem, pô. No final do ano, eu falei, cara, deixa eu te falar. Eles não vão deixar eu ir embora. Eu já perguntei, os caras não querem. Ela veio embora, cara. Vem pro Brasil e me deixou. Vazou, velho. Eu falei, beleza, pô. Deixa eu sair com a mãozinha rolar essa parada depois. Aí fiquei sozinho, né, cara? É verdade que você foi embora lá do Emirado dos Oritos, porque os caras cortaram a luz da sua casa? Ah, deu mó merda lá, assim. Sei lá o que aconteceu, cara. Sei que fiquei uns três dias no escuro, irmão. Mas por quê? Você não pagou a conta, velho? Não, cara. Choveu lá. Nunca choveu, não tinha, não chovia lá. É uma água, né, irmão? Em cima da casa deu, sei lá o que aconteceu. Só sei que, pum, deu um estouro. Eu ligava pros caras do clube e falei, irmão, ajuda a gente aí, na moral, porque tá feio o negócio aqui. Os caras, não, beleza, amanhã de manhã. Tá. Outro dia de manhã, nada. E fiquei três dias essa parada, irmão. Eu tenho um amigo árabe lá, um papagaio, ele, pum, bateu aqui e já ligou pros caras. Aí os caras se entendem, né, irmão? Falando árabe, o moleque já xingou todo mundo. Deu meia hora, os caras estavam lá, ligaram a luz. Por que eu não falei com o moleque antes? Qual que fazia pra descolar os coróis nos Emirados Aires? A gente tava jogando outra competição, Copa do Golfo, se não me engano. E aí quando chegava de viagem, eu colava nos caras, falava, mano, seguinte, me dá teu passaporte aí. Só podia 500 pratas por cada um, né? Eu falei, opa, eu te dou uma grana aqui. Já levava um monte de grana. E tinha os caras que não bebiam e falavam, beleza. É, a maioria dos caras não bebiam. Tu que é muçulmano? Muçulmano. Daí não bebe nada. Tem uns que bebe. Tem uns que bebe. Teve um dia que eu saio com o carrinho, velho. Um carro forte. Parece que eu tava num bebe, irmão. Eu levei tudo. Não tinha opção, né? Não dá nada. Se o cara te para, ele fala, é tudo certo, essa porra. Tranquilo. Tava com o clube, né? Tava com os caras. Os caras vêm de rola pra mim. Como é que o cara vai prender o cara com o negócio? Eu vou beber em casa, não vou beber na rua, cara. É a melhor cerveja que você já tomou na sua vida. Na verdade, depois que tá aparecendo, que você tá bebendo, né? É, o que eu tiver na hora. Aqui tem bastante artesanal, então a gente experimenta vários. A gente tá indo pra Londres e pra Faz de Gales agora, final da Champions. Você não tá afim de ir lá? Tomar uns pites ali com esse ônibus. Vocês vão convidar? Vamos no rolê, ó. Adidas, mano. Vocês vão bancar o bagulho pra lá? Adidas tá bancando. Fala pra você que quer ir. A gente vai lá pra Londres e pra cá. Que dia que vocês vão? Final da Champions agora, mano. Pô, a gente vai zoar o bagulho lá, vai ficar legal. Entra nesse bolho, falando sério, mano. Demorou, vamos. Aí Adidas. Aí Adidas, é só querer. Fica a dica. Você chegou no Corinthians já com uma missão meio fácil, que é pegar a 10 no Acosta, que era uma bosta, né? Eu não conheço. Ele não gosta da bola. Ele chegou cheio de bola. Não, o cara tinha acabado de ser artilheiro do Brasileiro. Não é possível, né? Mas foi f*** por ele, tadinho. Tadinho, né? Quem que te levou pro Corinthians? Na época, o treinador era humano, né? Aí quem foi lá fazer o negócio lá foi o Zago, que é o treinador agora. Zago, que era diretor. E o Mário Gobi, que era diretor. Você tava jogando pra c****. No seu cartão, os caras foram lá cresceram os olhos. Na hora que eu vi os caras, eu falei, mentira. Os caras vão me levar mesmo. Tremia pra c****. Sempre sonhei em jogar em time grande, né? Aí você vê os caras lá, você dá uma travada. Mas no Corinthians deu tudo certo. No Corinthians eu ganhei tudo que eu disputei, quase. Mano, se for fazer uma galera dos seus três maiores golaços, quais são? 1 a 0 contra o ABC. ABC e Corinthians. Tem um gol que eu tava no São Caetano. E o gol pelo Grêmio contra o Corinthians no Pacaembu. Esse foi f***, hein? Eu era bom de bola, velho. Você era bom de bola? Eu era bom de bola. Agora não. Agora eu tô todo humano. Nada vai voltar voando aí, mano. Vai voltar bem. Vai voltar bem, que é isso. Esse gol, velho, tem um sabor especial mais gostoso, menos gostoso. é igual pro que você tá defendendo o seu clube, que é o Grêmio. Não, é que naquela semana, cara, na época do Twitter, tava bombando o negócio, aí eu trocando desenho com o Elias. Aí o neguinho meteu, porra, maestro, um dia que você vai voltar pra cá, não sei o quê. Eu falei, mano, no dia eu volto. Ah, é, você falou essa. Eu fui bobão, né, velho? Na resenha. Bombou os caras que me mataram. Aí, irmão, quer voltar pro lá, não sei o quê, mano. Você tomou muito a pavor dos gremistas? Também, mano. Aí chegou lá um a zero pra nós, irmão. Tá golaço, velho. Aí você só voltei como? Nossa. Comemorou com raiva ou dando risada? Não, eu fiz aquela... Não comemorou. Aquele velho migué, né? Hoje em dia não tem mais. Não tem mais? Não. Até porque eu não fiz mais gol, né? Como foi jogar com o Ronaldo, velho? Que o Femônimo rolou? Um trozamento dentro e fora de campo, só dentro e só fora. Dos dois? Dentro e fora. O cara é fenômeno. Ele é outro nível mesmo, velho. Não tinha. Mesmo o gordão destoava, velho? Diferente. O maior centroavante que você jogou junto? Sem dúvida. Ah, não dá pra comparar com os outros. Não dá, né? Ronaldo... Mesmo bujãozão. Mesmo bujãozão. Sabia fazer gol, né? Quando você chegou aqui no Grêmio, velho, você falou que desde que você era do Criciúma você sonhava em jogar no Grêmio. É verdade? É verdade, cara. Porque é o seguinte, a gente era juvenil lá e a gente concentrava... Ficava concentrado e a gente ficava trocando ideia, né? As mulheres. A gente falava, pô, um dia a gente vai jogar em Porto Alegre. Porque é bem pertinho de Criciúma. A gente imaginava o carro que a gente ia querer. Pô, todo mundo com o mesmo carro. Ah, vamos jogar no Grêmio, caramba. Sim. Aí eu falei isso aí. Os caras falaram, ah, ele teve sempre o sonho de jogar aqui. Era mais esse sonho, né? Que a gente trocava ideia e falava isso. Ó a pergunta aqui do maluco pra você, ó. Eu queria saber do Douglas como foi pra ele a repercussão daquele lance contra a Argentina. Se ele pensa que aquilo pode ter fechado as portas da seleção pra um possível retorno dele. E também se ele não ficou com vontade de mandar o Mano Menezes tomar c... de volta. Acabou com a minha vida na seleção. Foi a perda da bola ou foi o Mano te mandar c... na fita do mundo? Ah, juntou tudo, né? Perda da bola ou vai ter c... e depois o Douglas não vai mais, né? Porque eu tava bem c... A culpa foi pra quem? A hora que saiu o gol a câmera foi aonde? Homem é assim. Pô, passeando, moleque, irmão. Desse tamanho, os caras batendo e não caíam. Três dias sem dormir eu fiquei. Você não acha que ainda dá, mano, se você voltar bem? Os caras precisam do camisa 10 ali? Ah, chega. Agora não dá mais não. Ah, tem um monte de moleque bom aí. O Cotinho tá passeando. O moleque é outro nível. Mas é outra característica. Não, tudo bem, mas ele consegue fazer essa função. Ele não é último 10 atrás. Ah, ele vai ter que correr muito ainda. Ganhou o quê, Cotinho? Ganhou o quê? Aquele não ganhou nada. Não ganhou nada. E lá também? Não sei. Não ganhou nada lá também. Não? Vou c... essa merda aí. Não, mas joga muito, moleque. Joga demais, mesmo. Quando o Grêmio tava tentando contratar o Ronaldinho, mano, você tava torcendo assim pra ele vir e você falar a gente na dupla, eu canhotinho, papo, pifador com o Ronaldinho, malabarista. Ou você tá falando, não, Ronaldinho, fica aí que a 10 do Grêmio é minha, mano. Vai chegar o maluco aqui pra me abafar. Qual que era o sentimento? Não, ele ia chegar, mas ele ia pegar 10 não. Leandro 10 não. Não? Ah, claro que não. Que é isso, hein? Vamos lá. Quando ele era mais novo, deixou... Era minha. Mas eu tava torcendo pra ele vir. Ele tava muito bem na época. Jogando inteligente, o cara quer jogar, velho. Quer jogar com um monte de cabeça de bague. Hoje em dia, a torcida do Grêmio não quer ver ele nem... Tu nem chega perto aqui. Não, tá louco, não dá certo. Mas imagina essa dupla na night também, hein? Vai ser legal. Eu não sei se ia dar certo. Eu não sou muito de night, né, velho. Não sou muito de balada, essas paradas. Eu tomo meu negócio em casa, eu fico mais tranquilo. Aquele momento aqui, onde que era? Na sua casa? Eu tava na praia, cara, em Criciúma. Mas como que é? É assim... Aí na época tinha um moleque que jogava com a gente, o Tacílio Neto. Gostava de forró e vinha aquela vibe dele, aí ficava no ônibus assim, dançando direto. E aí eu meti o forró e fui nessa p****. Pela hora você já também tava, já tava... Não tava ainda, hein? Não, não. Depois do vídeo, aí azedou. Aí não sei onde é que eu fui parar. Mas daí quando o Grêmio foi jogar com o Flamengo... O que aconteceu? Com o Flamengo e com o Ronaldinho? Aqui tomaram pau. Quem fez gol? Eu fiz um. Gol da virada. Um golaço. O gol mais bonito que foi foi o meu. Foi? Tá vendo? Chupa o Ronaldinho. Chupa o Ronaldinho. Por que você voltou pro Corinthians? Tá no Grêmio? Tá bem? Ah, deu mó merda aqui, cara. Que eu tinha mais um ano de contrato e os caras forçando pra eu renovar. E vamos lá, e vamos, e vamos, e vamos. Mas é o valor que os caras queriam, né? E eu falava, não mano, mas calma aí. Tem mais um ano ainda pela frente, calma. Aí o cara começou a forçar. Aí um dia eu tava concentrado. Ele entrou no meu carro e falou, ó. Você tá vendido pro Corinthians. Aí eu falei, tá bom, hein? E aí você voltou pra ser campeão de Libertadores Mundial, né? Libertadores Mundial. Isso aí foi bom porque você voltou na hora certa. No ano milagroso ali. Tempão de correr. Tô lá. Vai buscar, tô lá. Tem um maluco aqui que ele fala com você, mano. Aliás, são dois malucos dessa época aí. Você ganhou essas coisinhas. Ah, você veio, velho. Fala, velho. Fala aí, Bolívia. Tudo bem, velho? Prazer em estar participando do programa de vocês. É o quarto vídeo que a gente tá tentando gravar. E a gente quer relembrar algumas coisas das apeladas desse moleque aí. E espero que ele não conte algumas histórias. Mas essa aqui eu acho que eles podem contar. Fala pra ele relembrar quando os caras chamaram ele lá, que ele foi jogar em Brasília, Goiânia, não lembro. Quando os caras começaram a chamar ele de Tufão. Ele apelou com os caras. Quando o molequinho pediu autógrafo no pôster do Mundial, onde só tinha uns 11 titulares, ele não tava também. E a velhinha do avião que dedurou ele, que ele tava com o celular ligado. E... Pede pra ele imitar, mano. Não, não imita nada não, tio. Imita, imita. Não imita não. A mãe daquele cara não. Valeu? Tamo junto, irmão. Fica com Deus. Beijo, Desti. Te amo, amor. É nóis. Falou várias coisas, velho. Eu apelava muito com as pessoas, né? Quando eu cheguei no Corinthians tava concentrado o Lee Edson. O Lee Edson era, porra, fenômeno, moleque, né? A carcassinha dele aí passando a novela lá do Tufão e o Carminho. E eu aqui atrás dele vendo a novela aqui na hora do lanche. Ele olhou pra trás, olhou pra TV, olhou pra... E aí, Tufão? Você não é o Tufão, jogador de futebol? Se você... Aí ele começou a dar risada, pegou. O cara cego esse bagulho, irmão. O cara é corno, irmão. Como é que o cara vai ficar... Eu quero ser comparado ao Tufão. O cara só ia nem jogar bola de enxitar a bola. Mas não é... Tomou merda, cara. E aí, Tufão? Tufão, mano. Quando você fica puto, pior, velho. Mas aí depois passou, né? Fui ganhar em Brasília lá, Atlético Goianiense. E aí, p***, saia do vestiário assim, ia pro busão e mó galera, né? Torcida pro caramba. Aí tava o Alessandro e o Fábio Santos e eu atrás. Aí eu falei, mano, abre a passada e vai pro busão, né? Fala que nós chegamos, deu uma travada na porta. F***. O Alessandro e ficou só eu na porta aqui, ó. Olhei pra trás, os caras... Toma foto, cara. Falei, p***, morto, né, vai? Jogamos uma lua do c***. E os caras começaram... Tufão. Olhei pra trás e fiz assim, ó. Tudo corno. Cara, eu fiquei cego, né, mano? Você respondia mesmo? Eu respondia. E o molequinho que veio pedir autógrafo na hora? Ah, o moleque veio. Pô, do autógrafo aqui. Aí eu fiz assim, ó. Ah, mano, tá tirando. Você não tava. Tá tirando. Mas por que da SEMI tu não tem essa merda? Qual é a outra que ele falou? Tia Zerafiou que tu falou que você tava mexendo o celular. Então, antes de fechar as portas ali, c***, a gente vai subir. O cara falou, pô, desligar os negócios e tal. Tava com o iPod aqui e eu fui mostrar a música pro Fábio. Tava sentindo o Fábio na janela, eu no meio e a tiazinha aqui. Aí a tiazinha só meteu aqui, ó. Ela desligou o telefone dela, o Fábio, eu não sei o que. Desliguei meu telefone, mas fiquei com o iPod ligado. Aí ela ficou olhando assim e eu, bobinho, musiquinha aqui. O Fábio meteu aqui. Ela olhou pra trás e chamou o cara. Meteu aqui. Aí eu falei assim, ó. Mentira, velho, que ela vai chamar, né? Aí chamou o cara. O cara veio e ela falou, ó. Ele tava mexendo no telefone, o negócio aqui não desligou. Aí eu olhei pra tia e falei, tia, mó X9 do c***, irmão. Cara, esse moleque do meu lado, irmão. Fábio, passou mal, cara. Não, não, não. Eu lembro agora, eu dou risada pra c***, velho. Que cego, né, velho? Aí a tiazinha, c***, você é que, mó educado? P***, tem idade pra sentar a mãe. Eu falei, que p*** de mãe, irmão? Tem uma mãe chata igual você, p*** X9. Ih, ó, sai daqui que eu vou entrar em outro lugar. Levantei, dei cabeça no bagulho aqui da mala. Aí o Fábio desabou, ri pra c***. Eu fiquei mais p*** com o Fábio depois. Aí sentei outra poltrona lá, aí o cara veio depois e falou do comissário. Ele falou assim, p***, mano, tinha uma tia de X9, velho. Ela nem sabe o que é isso. Ah, f***, c***, c***, véia também, nem sabia quem é. Tá vendo a c***, tá do c***, c***, mano. Acabou com a minha música, nem ouvi mais música. Qual a diferença pra ela, mano? Né? Sobre o final do Mundial, que você notava aqui, ó. Queria saber como é que foi aquele time campeão da Libertadores com o Tite e ficar fora da final do Mundial. Como é que foi? O Tite falou com ele. Trocou porque a gente jogou a semifinal e depois o Chelsea ia jogar, né? E aí a gente assistiu o jogo do Chelsea, irmão, e o tal do Hazard passeando, né? E eu falei, moio pra mim. Beleza, no outro dia já, os sites e tudo. Ah, vai, vai, vai a chance, o Douglas vai sair, o Jorge Henrique sai, o Danilão vai pra meia. Eu falei, moio, irmão. Perdeu, né? Eu tava no quarto, aí veio o Carilli me chamar, né? O Carilli que agora é o treinador. O Carilli bateu na porta e falou, Douglas, fala. Pô, o Tite quer falar com você. Aí eu falei, não vou. Não vou, ele vai me tirar do time. Eu não vou. Ele falou, não, cara, é sério. Eu falei, não vou, mano. Aí eu fui lá pra uma sala com o Tite, assim, uma sala gigante. Aí o Tite é f***, mano. A hora que ele senta com você aqui, olho no olho, velho. Aí, f***, sai nós dois chorando, abraçado. Falei, Tite, coloca quem você quiser, irmão. Vai dar pra chorar. Você acha que eu vou, uma hora dessa, vou querer questionar alguma coisa? Esse cara tem o poder mesmo, né? De convencer os jogadores aqui, né? Tem, tem. Ele é fera, ele é muito fera. Mano, e na hora que finalmente foi lá o Guerreiro e pá! Cabeçou pra dentro do gol. Eu vi que na comemoração do Guerreiro, ele tava emocionado pra c***. Tinha corinthiano pra c***, né? E aí eu vi que você foi o primeiro cara que foi chegar e abraçar o Guerreiro. Você que tava, tipo, empolgadaço e não deixava... Não, eu vi o jogo mesmo, né? Foi o gol que você mais comemorou de fora do campo, você acha? Foi esse e o da final da Libertadores também. O shake fez o gol e saiu correndo, saiu correndo atrás dele. A gente desviou. Vai de abertão, dividiu, sobrou pra castan, meteu pra dentro... Gol, 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 gol! Gol! E aí como é que você vai pegar o shake? Rápido pra c***, seu dano da vida, irmão. Aí ele parou lá do outro lado, nem me deu moral. Foi assim e saiu. Aí eu voltei com cara de cachorro. Cansado ainda, né? Cansado, morto. E maior grana também, irmão. Você não vai viver. Fora o bicho. Fora o bicho, você acha que vai... O que é isso? Você aproveita tudo, né? Ô Doug, olha aqui outra pergunta. Aqui ó... E aí Douglas, quando você jogava aqui no Vasco, você curtiu muito a noite carioca? Abraço, valeu Bolivão! No Vasco eu vou pra noite, né irmão? Não ia pra noite não, cara. Eu ia sair mais em restaurante, cinema, essas paradas que eu gosto. Noite não. Noite carioca não, tava de boa. Não, tava suave. Vale funk nunca foi. Nunca fui. Mais uma pergunta aqui. Olha esse maníaco. Ô, esse aí tá... Faltou a Hornet e... Tá com a Juliette aqui, ó. Juliette bonitinho. Relagião. Invicta. É esse bagulho mesmo, tio. Aí ó. Salve Douglas, salve Bolívia. Queria perguntar qual foi o título mais importante da carreira do Douglas e por quê? Você tomou um bagulho, irmão. Sério? Você... Tá muito novo pra estar assim, né? Você tá meio... Que isso, imagina ele com a sua idade, com a minha idade. Ah, você tá morno. Fih rosa e... E gordinha ainda. Sempre morreu. Título mais importante. Foi mundial. Esse título agora do Grêmio, velho, depois de 15 anos. Tá rolando a piada do debutante. 15 anos que o Grêmio não ganha nada, porra. Foi um peso também parecido com o de tirar a primeira vez da Alcabaça da Libertadores do Corinthians. Foi um bagulho que você também... Foi. Tava pressão, né? É, né. Dá pra comparar os dois e isso é muito claro, assim. O Corinthians vivia, não chegava, não passava nem da semifinal. Quando chegou, pum, cantou em Vico. E aí a gente aqui também tava nessa pressão. A torcida cobrava muito. Aqui é muito pior que São Paulo. A imprensa pressiona mais e tal, questiona mais. Mas... Deu tudo certo. Foi bom. Você não se sentiu mais importante, mais decisivo e mais participativo nesse título do Grêmio do que naquilo? Sim. Por estar dentro de campo, né? Você se sente muito mais importante. Isso é muito claro. Mas lá eu ganhei e tô na história. F***. Não tem como tirar. E a noite da comemoração da Copa do Brasil no passado? Cara, eu não fiz muita coisa não. É, porque eu tinha que viajar no outro dia cedo, né? Eu tinha o batizado do filho do Fábio Santos. E a gente precisava batizar o moleque. O moleque tá com 5 anos já. F*** uma merda, né? Daqui a pouco o moleque tá com 15 anos e aí não... E aí eu fiquei de boa também. O negocinho e tal só. Nada demais. Nada demais. A gente batizou o moleque a tarde. Aí a noite o bicho pegou, né, irmão? Batizou com o quê? Com o kit líquido? Foi água, foi água. Foi água. Mas vou pegar o moleque no colo aqui, velho. Moleque grandão, pô. Botei o Fábio também. Normalmente é um nenenzinho. Moleque pesadão aqui, ó. E eu fui, pô, todo grandão. Deixa que eu pego. Moleque aqui. Quase derrubou o f***. Moleque pesado da p***. O Grêmio é o dos favoritos pra Libertadores? É. E fala três, assim, que não sai desses três o título. Os times brasileiros que estão todos têm condição. Agora o Bruno pergunta... A pergunta é de 100 milhões de dólares. Fala, maestro. A gente tá aqui na rádio da faculdade. Eu queria saber se tu chegou a meter um papinho pra Carol Portaluppi mesmo ou é só brincadeira da torcida? Não, não. Ai, Renato. Ai, c***. Mentira. É, ronca demais. É, brincadeira. É, ronca muito alto. Mentira. Teve resenha, não. Não teve, não? Não. Você acha que vai perder o lugar no time assim? Tá maluco? O Renato nunca te chamou assim e falou, ó, você tá falando muita coisinha lá com a minha chave. Não, nunca falei. Nunca falou? Só sei jogar um verde, mano. Não vou cair nessa parada, não. Seria legal ter o Renatão de sogro? Tá maluco, o Renato é meu irmão, né? Imagina, mano. Você chega, acorda lá e fala, ó, vamos pra casa lá do sogrão. Vai lá, faz o chumascão. Vamos jogar um futebolê lá. Futebolê. Não, ia dar certo. Não? Não. Tá bom, velho. Esse aqui também tá doidão. Esse aqui tá doidão, olha lá. Quero saber, no Grenal do 5x0, tu perdeu o pênalti foi por pênaltis morango, não foi? Eu morrei mesmo essa merda. Você queria era fazer, né? Fui mudar o canto e errei, velho. Eu falei, agora zedou. Zedou, zedou, os caras vão me matar, irmão. Ai, conseguiu um gol atrás do outro. Eu falei, o que aconteceu, velho? Será que foi eu que comecei a parada pros caras começarem a jogar? Ah, você foi lá, você tirou uma energia ruim lá e ganhou pênaltis. Ou a reparação é difícil e fica só pro ano que vem? Valeu? Volto bem. Tô muito bem agora. Agora tem dois meses de pós-cirurgia. Eu tenho mais uns quatro meses pela frente aí, que os caras falam que são seis meses ao todo. Então eu tenho tempo pra fortalecer meu joelho e voltar bem. E nesse tempo aí, velho, o que que faz, velho? Além de ir lá, fisioterapia e tal, o que que você inventa pra você não ficar entediado? Não, eu faço fisioterapia de segunda a sexta, né? E aí, no final de semana, os caras liberam pra dar umas parecidas. Aí, o cara aproveita o momento, velho. Dá pra também tomar o gorói, f***? Dá, agora dá. Dá, dá, dá. Não vai, não vai... Não, não. Não é gerado assim, ressaca, barra f***. Mas dorzinha de cabeça... Ah, vai, né? Não vai prejudicar seu rendimento na fisioterapia, certo? Não. Então tem as coisas boas de tá machucado também. É, tem os prós e os contras. Ô, Douglas, assim, agora eu vou falar de um bagulho aqui que é seu novo empreendimento, mano. Eu queria saber da questão estética, que p*** você tá sempre com o cabelinho agora todo moderninho, pá, barbinha, hipster, não sei o quê. Cabelo grisalho, você acha que é charme, a mulherada curte? É charme. Nunca ninguém reclamou, velho. Nunca pensou em botar uma tita acima? Não, fica feio pra c***, né? Deixa grisalhão que a mulherada curte. Vou botar um caju aqui no negócio. Não, assim tá maneiro, não tem como... Mas você chama mais umas coroas ou as novinhas com esse cabelo branco? Ah, tô num momento bom, irmão. O alcance é... Tudo, tô pegando geral. O Douglas tá lançando uma linha de produtos pra barba, cadê? Ó, o bagulho de barba. Fazer um comercial, né, pra não... É lógico. Pra vingar o bagulho. Como que chama? Barbershop? Code Barbershop. Ah não, é shampoo. Que isso, mas é shampoo pra barba. Barba, cabelo e corpo. E aí, os caras fizeram um 3 em 1 aí, tá ligado? Esse aqui é o bálsamo pra tu passar na barba. É bom, dá um cheirinho gostoso. Dá um cheirinho gostoso? Você passa um pouquinho só na mão depois do banho, a hora que tiver sequinha você... E essa foto de que que é? Mas tinha que estar a sua foto aqui, assim, mas é minha, cara. Você tá fumando também, Bolívia? Ô, mano, tá muito diferente você aqui, Douglas. O bagulho é meu, vou botar fora dos outros. Vou botar o Lincoln aí, não ia aparecer o Lincoln. Sabe quem que pediu uma dessas pra você mandar? O Danilo Fernandes, semana passada. O Danilo, vou levar o Danilo no salão, velho. Então, assim... A barba dele tava... Bomberman, tá feita. Então ele falou que... Um bagulho desse aqui, você manda pra ele? Vou levar, vou levar. Aí, Danilo, eu consegui pra você o bagulho. Ele é meu vizinho ali, cara. Vou levar ali pra ele. Fábio, você não falou no Bolívia Talk Show que você é porco pra... Que não foi só mijar no campo, que você fazia várias nojeiras ali. Toma muita água, né, no dia de jogo. Água? Água. Não tem como tomar outra coisa. Mijo antes de entrar pro campo, aí toca o hino, pô, já dá vontade de novo, né? Ansiedade, tudo junto. Eu falo pros caras, fecha o bagulho, irmão. Fecha aqui, aí... Faz a cabaninha. Aí eu mijo aqui, mijo em pé, sei lá. Isso aqui eu mijo todo no calçom, na meio... Aumenta aqui, ó. Uma passada de amor, eu falo, boa sorte, irmão. Os caras... Aí, gol que era bom, passava, fazia a gol passar na cara. Aí, os caras não... Que bicho porco do baranho, velho. Em vez de passar mijo, Douglas passa... Cod Barbershop. Cara do pau, né? É bom o produto, é bom, irmão. É bom, então vamos parar de mijar, irmão. Confere lá, velho. Quero te dar isso aqui também. O gorrinho do Bolívia, eu pedi pra você colocar aí, nós fazemos uma foto. Pra ver se ele fica bonito. Deixa eu ver. Ah, velho. Ficou muito gato. E aí, irmão? Maneiro? Que é isso, que é a mão da c... Agora só falta uma coisa, Douglas. Tem um autógrafo aqui nos seus produtos de barba. Agora eu quero ser o autógrafo na camisa do Grêmio pra gente fazer um desafio e dar pro torcedor do Grêmio. Demorou. Olha aqui o manto. Com o nome da lenda aqui atrás. O mito, o Doga 10, o último 10. Um beijo, tá bom ou um abraço? Um abraço, né? Acho que foi meio um. Ah, vai que o cara gosta também, se for o cara. Cada um, cada um, né? Autógrafo do Douglas. Vamos agora direto ali pro Parcão pra ver o desafio. O desafio é... Rodar no bagulho e chutar o pato branche. Fica doidão, fica meio... Fica tipo... Fica meio assim, ó. Eu acho muito maneiro. Não, esse não cai, não. Bora pro Parcão, Brasil. Então aí, ó. Cola aí. Cola aí. Quando eu... Peraí, mas não precisa me coxar também, né? Falei cola aí, mas dá pra manter uma certa distância, mano. Já chegamos aqui no Parcão! Ê, o Inter vai jogar a série B. Ê, 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 Ê! O Inter vai jogar a série B. Hoje estamos aqui com a torcida do Grêmio, que é a Série A. Certo? Pra apresentar alguém com a camisa do Maestro Pifador aqui, autografado. Só que vale demais, hein? Poxa... Eu acho que não vou dar pra mim, eu vou pôr no Mercado Livre essa p***. Então é o seguinte, o desafio, mano. Pra imitar um pouco o estilo do Maestro Pifador, tá de manhã agora, Não dá para a gente tomar uma, certo? Porque está muito cedo. Que dá, dá, mas não é recomendável, certo? Então, o que a gente vai fazer? Dá umas 10 voltinhas no eixo do corte para ficar doidão, para ficar meio tonto e bate o pênalti sem goleiro, né? No golzinho. O primeiro que acertar o gol leva a camisa. Firmeza? Bora! 12 votos, vai! Uma dúzia de votos para ficar bem doidão igual o Douglas, vai! Valeu! Chuta! Vai! Vai! Chuta! Ah, não! Ah, não! 12, vai! Chuta! Vai! Vai, vai! Vai! Vai, chuta! Vai! Vai derrubar a câmera, p***! Ladrão! Você está já querendo roubar, hein? Boa bola, hein? Boa bola, hein? Boa bola, hein? Aqui, ó. Vai! Um! Baixa de cabeça! Dez, vai! Nove! Senão você vai morrer! Dez, vai! Chuta! Vai, vai, vai! 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 Ó, ó, ó! Ó a camiseta dele, ó! Ih, 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 ih! Ai, não, velho! Nas duas trames, velho! Não acredito, velho! Dez! Vai, vai, vai! Tá bom já! Vai, vai, vai! Chuta! É! Ó, ó! Ó como ele veio! Vai, vai! Chuta! Chuta! Ó! Ó, ganhou! Você faz pro Inter, velho? Não! Sou gremista! Você tá de vermelho e branco, mas você é gremista? Beleza! Então valeu, né? Tá valendo, sério! Foi justo, foi justo! Chega aí, ó! Ganhou a camisa do Maestro Pifador, mano! Com a camisa aqui do Maestro Pifador, mano! Vai, vai! Eu vou ter apoiado como é todo soltando! Com a aliança, meu Deus, eu vou ter que ganhar! Valeu! Vai, vai, vai!